Tudo bom, pessoal? Eu sou Débora Osório Balaguez, sou médica, e o curso do Wallace Lima, nesse final de semana, foi transformador para a minha vida. Aqui eu aprendi, de forma prática, didática e fácil, a como co-criar uma nova realidade. E hoje eu me sinto totalmente empoderada para virar o jogo da minha vida. E quem vai determinar esse jogo? A partir de hoje sou eu. A partir de todos esses ensinamentos. Vem para o curso, vale a pena.